Pare agora mesmo de seguir Por que alguns grupos de seres humanos conseguem influenciar estrategicamente os destinos da humanidade Enquanto que para outras pessoas parece que só o que resta é seguir Resumo cast não óbvio Vem aí a quarta temporada Com mais de 25 milhões de downloads O Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil Prepare-se agora para abrir a sua mente Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido Fique agora com os hosts Gustavo Carriconde e eu, Renata Liberica O livro Não Óbvio foi publicado em 2021 O autor é Rohit Bhagava, especialista em inovação e curador de tendências Nos últimos 10 anos, o relatório de tendências não óbvias, publicação de Rohit Ajudou mais de 1 milhão de leitores a descobrir mais de 100 tendências que mudaram definitivamente a nossa cultura Agora, pela primeira vez, o autor e seu time de curadores de tendências Revelam 10 novas mega tendências revolucionárias que estão transformando a nossa maneira de trabalhar, agir e pensar Nesse episódio, você vai aprender que o futuro pertence a pensadores não óbvios E este livro é o seu guia para se tornar um Olá, meu nome é Felipe Santos Eu sou um empreendedor de aprendizagem sobre temas relacionados à era digital Como futurismo, inovação, design thinking, criatividade, transformação digital Pensando sempre em tendências e como podemos entender os principais aspectos do futuro E respondermos de maneira adequada no presente Tenho dado consultoria para diversas empresas do Brasil, de fora do Brasil Startups e também mentoria em eventos digitais da NASA Eu acredito que poder coletar os melhores aspectos dos melhores ecossistemas Faz a gente poder sair à frente E eu sou Gustavo Carriconde Seja bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast E vamos começar indo direto à mensagem central do livro Não Óbvio A mensagem central do livro é muito interessante Ele diz que se é um livro sobre o que é necessário para ver o que ninguém mais vê Então, uma paráfrase boa seria que podemos desenvolver a habilidade de notar o que os outros ignoram E assim conquistar o futuro E nos faz lembrar daquela famosa frase do Peter Drucker Que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo Então o livro traz a arte do pensamento não óbvio E o famoso relatório de mega tendências não óbvias Que o autor começou a escrever lá em 2010 Uma década de mega tendências Traz muito que se possa aprender E assim a gente consegue entender a importância E temos essa habilidade de tangibilizar o futuro Trabalhar em equipe em cima disso E retroalimentar com uma comunidade Para ver se isso faz sentido ou não Sempre desenvolvendo um bom repertório Eu acredito que esse é um grande destaque dessa obra também Sobre o poder do repertório para se fazer convergências e conexões Uma vez que interpretar o futuro não é sobre aquela armadilha De gostar ou não gostar de algo que está acontecendo Mas interpretar seu impacto Fazer suas conexões E assim pensar como a gente pode reagir O renomado autor de ficção científica Isaac Asimov Ficou muito famoso por ter escrito quase 500 livros durante toda a sua vida Além das suas obras de ficção Ele tinha interesse por tudo Escreveu desde um guia ilustrado sobre dinossauros Até resumos da bíblia Ele justificava esse seu interesse variado e criativo Por uma necessidade que tinha desde quando era muito novo De aprender e consumir praticamente tudo o que conseguia Uma das suas frases ilustres foi Eu não leio depressa Eu compreendo depressa Agora pense no mundo de hoje em que vivemos Com uma avalanche absurda de conteúdos Onde a qualidade parece não ser importante E o mais importante é a quantidade E não é para piorar Se um algoritmo detecta que você gosta de determinado assunto Ele só vai te mostrar coisas sobre aquele assunto E as pessoas acabam caindo na armadilha De tentar ler o mais depressa possível Tudo que vem pela frente E esse é um grande erro Lembre-se O segredo não é ler depressa Mas sim compreender depressa Imagine que o seu objetivo é ter uma boa refeição Então você decide se inscrever em um campeonato De quem come cachorro quente mais rápido É muito provável que você vai acabar esse campeonato Sem fome nenhuma Mas certamente vai estar passando mal E o seu objetivo de ter uma boa refeição Não foi atingido As técnicas apresentadas por esse livro Do pensador não óbvio Vai te transformar em um aprendiz vitalício Capaz de desenvolver uma intuição Para identificar padrões e intersecções E enxergar além do que as outras pessoas normalmente conseguem E o autor, logo no início do livro Traz a ambiciosa declaração De que com o método dele É possível prever o futuro Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil É interessante a gente olhar no espectro de três conceitos Modismo, tendência e mega tendência Modismo é algo que vem e vai Extremamente passageiro Pode se desfrutar disso Mas será rápido E não vai gerar um impacto Grandemente transformador Uma tendência Aponta sobre alguns aspectos do futuro Mas a gente precisa saber Agrupar tendências debaixo de um guarda-chuva maior E é muito sobre o que o livro fala também Conseguimos agrupar informações Já a mega tendência Essa sim aponta Para uma grande transformação cultural Comportamental Que vai impactar a gestão Consumo Comunicação Por muito tempo Então O modismo passa rápido A tendência aponta para um futuro próximo Em pequena quantidade E a mega tendência é um guarda-chuva bem abrangente Que aponta para grandes transformações Uma grande entrega do livro Cinco mindsets Além do pensamento óbvio Ou Além do pensamento preguiçoso Interessante pensar assim também Inclui aí Uma base Que é o mindset de crescimento Já propagado pela Carolyn Dweck Já propagado pela Carolyn Dweck No livro Mindset A psicologia do sucesso Falado aí nos episódios 101 E na terceira temporada No episódio 19 E esses cinco mindsets então São construídos em cima do mindset de crescimento Os cinco mindsets dos pensadores não óbvios Mindset não óbvio número um Ser observador Prestar atenção ao mundo E treinar a si mesmo Para notar os detalhes Que os outros deixam passar Ser observador Não tem a ver simplesmente Com enxergar as grandes coisas Também tem a ver com treinar-se Para prestar atenção Nas pequenas coisas O que você vê em uma situação Que as outras pessoas deixam passar O que os detalhes que você nota Ensinam sobre as pessoas Os processos As empresas E que não conhecia antes E como você pode usar esse conhecimento Para vencer Mesmo que essa vitória seja pequena Mindset não óbvio número dois Ser curioso Fazer perguntas Investir em aprendizado E abordar situações desconhecidas Com uma atitude de admiração Nós humanos Somos naturalmente curiosos Mas muitas vezes Enterramos nossa curiosidade Porque ela pode parecer distração É mais fácil seguir em frente Do que parar e explorar Alguma coisa nova Com mais profundidade Até mesmo conhecimento Pode nos impedir Quanto mais sabemos Sobre um assunto Por exemplo Mais difícil se torna Pensar fora da especialização E ampliar nossa visão Psicólogos descrevem esse fenômeno Como a maldição do conhecimento Mindset não óbvio número três Ser inconstante Guardar ideias interessantes Para consumo posterior Sem analisá-las Excessivamente no momento A melhor maneira de matar O flow de uma sessão de brainstorm É lidar com ideias individuais Ideação e análise São etapas que precisam De um tempo entre elas Para serem eficientes O significado de ideias E conexões entre elas Aparecem somente Depois de as ideias Serem deixadas de lado Coloque as ideias Em uma gaveta ou baú Para serem analisadas Mais tarde Mindset não óbvio Número quatro Ser pensativo Dedicar um tempo E desenvolver um ponto de vista Significativo E considerar outros alternativos Para ser mais pensativo É preciso lembrar-se De parar por um momento E considerar os pensamentos Divergentes das pessoas À nossa volta Especialmente aquelas Que podem não pensar como nós Precisamos estar atentos Quando lemos qualquer coisa Às vezes buscando várias fontes Para a mesma história Mindset não óbvio número cinco Ser elegante Abordar ideias ou insights De maneira mais bonita Deliberada Simples e compreensível Quando você elimina palavras Desnecessárias Consegue destilar suas ideias E torná-las mais fáceis de entender Já pensou em vender produtos No mercado livre Americanas Amazon E outras plataformas Você consegue fazer isso De forma simples E integrada Através dos apps Da Nuvem Shop Por meio dos marketplaces Seus produtos São vendidos Em mais sites E atingem um número Muito maior De potenciais clientes A melhor parte É que todo o controle De estoque e pedidos Ficam centralizados Em um único painel Dentro da sua Nuvem Shop Vendeu na loja virtual Aparece na hora Vendeu em um marketplace Aparece junto Assim fica mais fácil De organizar E assegurar Que nenhuma venda Ficará para trás Teste 30 dias grátis Com a Nuvem Shop E integre a sua loja Diretamente aos melhores Marketplaces do Brasil Acesse resumocast.com.br Barra Nuvem Shop E economize 25% Na primeira mensalidade Além dos 30 dias grátis Se você usar o nosso link Nuvem Shop Mostra ao mundo O que você é capaz Interessante que a gente Olha para a inovação E a gente percebe A inovação Talvez Institucional Inspirada por grandes Empresas Como ouvimos de Apple, Amazon Google, Facebook E assim por diante Mas eu sinto que No mercado Falta métodos Eles são Muito necessários E o autor traz algo Que acredito Que é um método Para a inovação Primeiramente Pessoal Então o método do Palheiro Inclui coletar Agregar Levantar Nomear E provar Isso é a pura trajetória dele Traduzida de maneira tangível Coletar Tem a ver com guardar ideias O autor ele vem do mercado publicitário Então tem essa jornada De recortar Guardar em pastas E até ele fala sobre a dificuldade De guardarmos coisas Em dispositivos digitais Que acabam Categorizando Por data E assim a gente não consegue Agrupar De uma forma Que tenha categorias Mais fáceis de interpretar Elas ficam numa linha cronológica O que foi salva mais tempo Pode desaparecer E justamente O princípio de agregar É saber agrupar informações Debaixo de temas Guarda-chuvas Assuntos E a gente acredita Que sintetiza Aquele assunto O projeto A direção para onde Uma empresa está indo Um negócio que está sendo desenvolvido Uma época E uma sazonalidade Que vale a atenção Levantar Tem a ver com identificar Temas amplos Então De repente estou de olho Num tema importante Será que ele tem uma correlação Com um tema maior Eu me identifico com isso Tenho treinado empresas Com profissionais De diversos perfis E como É uma habilidade A gente saber Fazer essa interconexão A esse mind mapping Entre assuntos importantes E como eles Se correlacionam O nomear Tem a ver com Escrever de forma memorável E lendo essa obra Nós estamos diante De um autor Que tem uma maestria Acredito De nível global Sobre isso Como podemos nomear De maneira compreensível Memorável Ele até chama isso De elegante E por último O provar Validar sem viés Respaldar E uma frase De um grande amigo meu Ian Testar é o novo Planejar Cabe muito nesse sentido No século XX O planejamento Era muito importante No XXI É o teste que valida O planejamento Com esse método Podemos ir de zero a um E desenvolvemos a inovação De maneira pessoal Mas sempre agregando De forma coletiva também O método do palheiro Esse é um processo Para analisar tendências Começa com a reunião De histórias e ideias E sua separação Em grupos Que fazem sentido A palha Depois a análise De cada um desses grupos Para ver se revela Uma tendência Que se destaca A agulha O método do palheiro Tem cinco etapas Etapa número um Coletar É o ato disciplinado De colecionar histórias E ideias interessantes Etapa número dois Agregar É o processo De agrupar ideias Para descobrir temas maiores Depois que reunir as ideias Você vai precisar Identificar De que maneira Elas se conectam Umas às outras Aqui vão algumas questões Que vão te ajudar A encontrar semelhanças Entre as ideias Qual grande grupo Ou demografia Essas histórias descrevem Qual é a necessidade Ou comportamento humano Revelado nessas histórias O que torna Essas histórias Interessantes O que elas exemplificam Como o fenômeno Que as histórias Descrevem Está afetando Várias indústrias Quais qualidades Ou elementos Tornam essas histórias Interessantes Etapa número três Levantar Levantar envolve Identificar os temas Subjacentes Que alinham Um grupo de ideias Para definir um conceito Único Maior Para começar a levantar Um grupo de ideias Considere as seguintes Perguntas O que mais me interessa Nesse grupo de ideias Quais implicações Das histórias Posso ter perdido antes Qual é o tema Mais amplo Que essas histórias Têm em comum Como posso ligar Histórias De várias indústrias Em uma única ideia Etapa número quatro Nomear Nomear É a arte De descrever Uma coleção De ideias De um jeito Acessível E memorável Etapa número cinco Provar Provar implica Buscar dados Histórias E conversas Para validar Se uma coleção De ideias Pode ser chamada De tendência E justificada Como tal Eu me lembro Que no fim De 2020 Pesquisando Sobre tendências Eu comecei A perceber Que os metaversos Viriam com muita força Mas eu não sabia Tangibilizar Quando isso aconteceria E aí então Fui procurar Sobre a aceleração Dos nossos tempos digitais E percebi Que a rápida adesão Do mundo digital Durante a pandemia Com muitas organizações Fez com que Algumas coisas Que esperávamos Para depois de 2030 Na quinta Revolução industrial Podem acontecer Em torno de 2025 Então a junção Da realidade virtual Com a realidade aumentada Gerando então Uma realidade mista Acaba sendo Uma boa plataforma Para que metaversos Possam se desenvolver Então E eu me lembro De ter falado Para no mínimo Três multinacionais Sobre metaversos E assim Na minha jornada De repente Pela minha faixa etária O meu perfil O mercado onde eu atuo Muitos acabam Ouvindo algumas coisas Como Assuntos de nicho Assuntos de pessoas Voltadas a soluções Tecnológicas e inovação Mas sem talvez Dar a devida importância Para o impacto disso Nos nossos dias E é curioso Que muitas dessas Mesmas empresas Depois de um tempo Precisaram reagir Com seus próprios Metaversos Ou elementos De metaversos E eu acredito Que uma comparação Interessante É sabermos interpretar O passado E ajustá-lo Para o futuro Aquela fala Do Mark Zuckerberg Num vídeo de uma hora e dezessete No lançamento Do meta Me parece muito Com a fala Do Steve Jobs Em 2007 No lançamento Do primeiro iPhone O futuro não vai repetir Exatamente o passado Mas eu acredito Que existam elementos E princípios ativos Que podem nos ajudar A tangibilizar o amanhã Eu acredito que Quando a gente consegue Conectar passado Presente E então desenvolver futuros Não só futuro A gente começa A gente começa A desenvolver habilidades O futurismo É uma musculatura Dos profissionais Da nova economia E da era digital Então pensando assim O Zuckerberg No vídeo de lançamento Do meta De uma hora e dezessete Traz insights E um desenho De futuro Que obviamente São teorias E possibilidades Mas me faz lembrar muito Do vídeo Do Steve Jobs Em 2007 No lançamento Do primeiro iPhone E quando assistimos Aquele vídeo Hoje Percebemos O tamanho Do impacto Daquele lançamento Mas que na época Por alguns Não foi interpretado Com urgência Nem com importância E se olharmos Para aspectos Do presente Como a fala Do Zuckerberg E pensarmos então Em desenhar o futuro Então o futurismo Sem dúvida É uma musculatura Devemos ter uma teoria Sobre o futuro E algumas coisas Que talvez Vão parecer Não fazer tanto sentido Assim Quanto testadas Compartilhadas E escaladas Podem gerar Grande impacto Eu Tendo falado Nove meses antes Do Facebook Ter anunciado Metaverso Me surpreendi E percebo Que o futurismo De repente É algo maior Do que nós mesmos Mas que é digno De ser compartilhado As tendências Podem ser um sinal De que você Precisa começar A refletir Sobre abandonar Uma linha De produto existente Ou manter No curso Rumo a uma direção Que ainda não Rendeu dividendos Ou elas podem Sugerir Que você Precisa mudar O foco De sua carreira E aprender Novas habilidades O que dá A você O poder De receber Esses sinais E chegar A tais Conclusões É o pensamento De intersecção Um método Para conectar Conceitos E crenças De indústrias Não relacionadas Afim de gerar Novas ideias Ou produtos Existem Quatro maneiras De provocar Pensamento De intersecção Com eficiência Um Focar Nas semelhanças Uma agência Publicitária Se surpreendeu Com as características Em comum Das cenouras Baby E dos alimentos Industrializados A verdade Sobre as cenouras Baby Explicou o diretor De criação Omid Farhang É que elas Possuem Muitas das características Que definem Nossas junk foods Favoritas São cor de laranja Crocantes Podem ser mergulhadas Em molho E viciam Usando esse insight A CBP Plus Construiu a campanha Publicitária Coma como junk food Inspirada pelas Estratégias de marketing Das grandes empresas De produtos Embalados Prontos Para o consumo As vendas Aumentaram Imediatamente Mais de 10% A centelha Que levou A esse insight Surgiu da capacidade Da equipe De Farhang Para produzir Uma tática Bem sucedida De uma indústria Alimentos Processados E embalados E aplicá-la A outra Agricultura 2. Aceitar Ideias Acidentais É fácil Perder ideias Acidentais Porque muitas vezes Elas parecem Distrações Irrelevantes A verdade É que Às vezes Podem ser O problema É que elas Não vêm rotuladas De um Ou de outro Jeito Até você A única maneira De você se abrir Para o acaso É recebendo Estratégicamente A distração 3. Desviar Para o desconhecido Apesar De um universo De opções De mídia Em constante Expansão Temos a tendência De assistir Aos mesmos Programas Visitar Os mesmos Sites E ler Os mesmos Jornais E revistas Porque encontramos Conforto No que é Conhecido Um desvio Para o desconhecido Significa Fazer um caminho Diferente Até a loja Ou andar Até um restaurante Próximo Em vez de ir De carro Significa Experimentar Um biscoito Feito com farinha De grilo Significa Parar E olhar Com mais Atenção Para um mural Pelo qual Você pode ter Passado Várias Vezes 4. Seja Persuasível O mundo Conspira De muitas Maneiras Para nos Incentivar A mergulhar Na segurança De nossas Crenças Mesmo Quando sentimos Que não Algoritmos Ouvirmos Um argumento Convincente Do qual Discordamos Aceitarmos A possibilidade De alguém Que vê o mundo De um jeito Diferente Talvez Não ser Um idiota As mega tendências Não óbvias Trazem uma curiosidade Nessa obra Ele as conecta Com tendências De anos Anteriores E evolui A nomenclatura Delas Nessa edição Ele aborda Dez mega tendências Não óbvias E seus temas Memoráveis Nos fazem pensar Um pouco mais A identidade Amplificada A agenerização Conhecimento Instantâneo Revivalismo Modo humano Riqueza de atenção Lucro com propósito Abundância de dados Tecnologia protetora E comércio Em fluxo Eu me lembro Do livro Que o Resumo Cash Abordou Na terceira temporada No episódio 3 Hitmakers Que fala Sobre como as coisas Viram realmente Populares Democráticas E inesquecíveis E eu penso que Mega tendências Nos ajudam A continuar Um pouco mais Dessa reflexão Quando eu disse Tenha uma teoria Sobre o futuro Eu vejo que o próprio autor Não tem medo De fazer isso Ele diz que algumas De suas mega tendências Não se tornaram Impactantes Outras evoluíram E ele deu outros nomes Para isso E outras aconteceram Com grande impacto E eu acredito que Mega tendências Não tem a ver com coisas Que viveremos no futuro Elas já podem estar acontecendo Nesse momento Estamos numa fluidez Da tendência Da tendência Dos podcasts Da mega tendência Dessa comunicação Democrática Com menos barreiras De entrada Na era digital Então Quando pensamos Em mega tendências Temos uma teoria Sobre o futuro E não temos medo De corrigir Conforme o mundo Vai mudando Ou de validar Como eu citei Dois exemplos Na minha jornada pessoal Uma com consultoria E outra na cultura De investimentos Eu acredito que isso Vai nos fazendo Mais aceitivos Ceteiros E corajosos Quanto ao futuro O futurismo Não é para um departamento O futurismo Não é para alguns Nichos e segmentos O futurismo É uma habilidade Para todos Antigamente Víamos algumas novidades Sendo descobertas Primeiro Pelo nicho Talvez de TI De gamers Ou do pessoal De publicidade De olho no comportamento humano Sem dúvida nenhuma O futurismo Tem muito a ver Com o comportamento humano Mudando E é para todo mundo Para quem é esse livro Esse livro É para quem quer Navegar bem Em meio a Rápidas mudanças E incetezas Seja para Empresa No intraempreendedorismo Seja para Carreira Escolhas Caminhos Seja uma carreira Em I Y X Ou W Ou para empreender também Seja com seu negócio Principal Seja com uma renda extra Um segundo negócio Aquela teoria De motor 1 E motor 2 Nós sabemos Que o mundo Ao nosso redor Ele tem algumas Características Vuca Pane Ele é volátil Inseto Complexo Ambíguo Ele é frágil Ansioso Não linear E também É incompreensível Então nessa transição Do mundo industrial Para o pós-industrial A gente vai precisar Mais uma vez Desenvolver futurismo Como habilidade Não apenas Da pessoa assumir Um cargo De futurista Mas vemos Engenheiros futuristas Administradores futuristas Contadores futuristas Investidores futuristas Educadores futuristas Futurismo Pode se tornar Uma Digamos assim Um neologismo Uma coabilidade Para alguém Que já tem Uma função central Desenvolvendo aí Essa intersecção De competências Que é muito importante Na era digital E pensando Que estamos Transicionando Da era industrial Para a pós-industrial Mas já já Com a quinta revolução Virá a era Pós-digital Será muito difícil Atravessar Da era industrial Para a pós-digital Então É como se fosse Uma consolidação Uma última chamada Para embarcarmos Os principais vetores Da era pós-industrial Que é a era digital Antes Que o mundo 5.0 Venha E a gente não pode Só esperá-lo Precisamos Criá-lo De maneira colaborativa O que marcou Ou mudou Na sua forma De pensar Ou agir Eu tenho Um grande Desafio Pessoal Todo dia Eu acordo Com uma ideia Diferente Isso na antiga Economia Era tratado Como falta De foco Como dispersão Mas Por exemplo Se pensarmos Até mesmo Na obra Nova Economia De Diego Barreto Que esteve No resumo Cast 73 Da T3 A gente Começa a perceber Que isso pode Não ser um problema E nada De se envergonhar Mas isso pode Ser uma característica Só que isso Vai precisar De método De ecossistema Vai precisar De algum tipo De curadoria Certa vez Dando treinamento Para uma grande Empresa brasileira De participação Internacional E perguntaram Felipe Como lidar Com tanta velocidade Tantos assuntos Tantos temas E a importância Da gente Continuar aprendendo Eu acredito Que a palavra Chave É curadoria A gente Saber organizar Os temas Os assuntos Os canais De influência Para assim Conseguimos Assimilar Parte De tudo Que está acontecendo Não vai dar Para a gente Acompanhar Tudo A gente A gente Vai precisar Ter curadoria Ecossistema Laboratório Para assim Conseguimos Assimilar E viver Essas transformações Eu parei De me culpar Sobre ter Uma ideia Diferente Por dia E comecei A organizá-las Comecei A nutrir Essa curiosidade Com uma boa gestão Porque são Tempos ansiosos E a infoxicação Está aí fora Mas sem dúvida Nenhuma Existem novas Características Para novas Oportunidades Dentro de uma nova economia Frase de camiseta Bom Uma das frases Que mais destacou Para mim É Uma citação Que ele faz Do Martin Raymond Que é o Autor do livro Do Forecaster Trendbook E a frase É a seguinte Tendências São lucros Esperando Para Acontecer Eu não tenho dúvida Que tendências Estão esperando Pessoas Que acreditem Nelas E de alguma forma Possam sintetizar Transformar isso Em atuação No hoje Para a gente poder Gerar valor Para a sociedade De maneira inédita Épica E memorável Desafio para o ouvinte Agora chegou Nos momentos Mais esperados Do episódio Do Resumo Cast O desafio para o ouvinte Onde você pode Colocar em prática O que escutou Nesse episódio Então vamos lá Pense em uma tendência Os ouvintes do Resumo Cast Por estarem conectados Com empreendedorismo E inovação Ter o hábito De consumir Os nossos episódios Estão sempre Com as suas mentes Esfervescentes E borbulhando Ideias Pronto para serem Executadas Então pense em alguma Ideia de negócio Que você tem Ou alguma tendência Que você escutou E quer analisar Vamos realizar Alguns questionamentos Para tirar um raio X Dessa ideia Então vai lá Dá uma nota De 1 a 5 Para cada uma Dessas perguntas Pergunta número 1 A ideia é única O bastante Para se destacar Pergunta número 2 Existem estudos científicos Ou papers acadêmicos Publicados Sobre essa ideia Ou tendência Pergunta número 3 A mídia está começando A descobrir exemplos Dessa tendência Sugerindo que as pessoas E negócios Estão mudando De comportamento Pergunta número 4 Grandes players Do mercado Ou companhias inovadoras Estão adotando Essa tendência De alguma forma Pergunta número 5 Existem exemplos Suficientes Dessa tendência Em diversas áreas E verticais E pergunta número 6 De 1 a 5 Você acha que é provável Que essa tendência Continue Em um futuro Previsível Então com essas perguntas Você já está pronto Para construir A sua própria planilha Ou tabela Sobre tendências Some os resultados E comece a fazer Suas comparações numéricas Para identificar Quais são as tendências Fortes Que você vê por aí Muito especial Poder participar disso Eu acho que o episódio Acaba aqui Mas a reflexão não O livro vale muito a pena O tema é digno De fazer parte Das nossas reuniões Trocas E conversas De ecossistema E pra mim Poder ir de ouvinte A convidado É uma experiência Fantástica Com grande gratidão Ao trabalho Do Resumo Cash E sabendo Que na nova economia A velocidade De muitas coisas Foi reconfigurada Também Eu estou No LinkedIn Como o Felipe Santos Quem quiser seguir Também a minha Iniciativa educacional No Instagram Potencia.school E eu acredito Que na coletividade A gente vai continuar Não apenas Esperando o futuro Mas criando o futuro Juntos Futuros melhores E agora chegou aquela hora De deixar um grande abraço Aos nossos Tribers Conselheiros São ouvintes do Resumo Cash Que resolveram Deixar o seu legado Aqui nesse episódio E nos ajudar A empoderar a humanidade Com o conhecimento Dos livros Eu estou falando De Guilherme Beco Rebeca Giovana De Araújo Simões Cláudia Inaba Igor Conrado André Moreira Martins Arruda Thiago de Santana Santos Jônatas Serra da Silva Nilson Batista Filho Jaime Oide Valéria Menegasso Marcílio Guedes Drummond Francisco Felinto Da Silva Júnior Regiane Salateu Simone Pous Túlio Severo Júnior Fernando Oliveira Francisco de Bierne Fábio Luiz Bonato Ronaldo Miguel Luiz Albejante Henrique Sanabi Vilela Alcina Salles Giroto Pedro Muchits Gustavo José de Luna Campos E Alexandre Nepomuceno de Almeida Quero entrar para a nossa comunidade de empreendedores Deixar seu nome aqui no ResumoCast Vá lá em resumocast.com.br Barra apoia-se Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo Faça parte do melhor clube do livro do Brasil Onde você pode formar o hábito de leitura Melhorar a retenção dos conteúdos que leu Vencer o medo de falar em público E desenvolver a habilidade da oratória Desenvolver habilidades de fazer sínteses e resumos Fazer networking com pessoas positivas Que adoram livros de empreendedorismo E desenvolvimento pessoal Desenvolver a competência da liderança E entrar para o hall da fama do ResumoCast Para saber mais Visite resumocast.com.br Barra apoia-se O episódio de hoje fica por aqui Eu te vejo na semana que vem Com mais um grande livro para empreendedores Parra apoia-se Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma